O começo é a metade do todo. Platão. O começo é a metade do todo é uma expressão popular que significa que o início de uma tarefa ou projeto é tão importante quanto a conclusão. Isso significa que dedicar tempo e esforço para planejar e começar corretamente é crucial para o sucesso no final. Quando se trata de começar um novo projeto, é importante definir claramente os objetivos e estabelecer uma estratégia para alcançá-los. Isso inclui fazer pesquisas, criar um plano de ação e reunir os recursos necessários. O planejamento é importante, mas não deve ser uma desculpa para adiar o início da ação. Uma vez que a estratégia está em vigor, é importante começar a trabalhar em direção aos objetivos. O ato de começar é o primeiro passo para o sucesso. É importante não subestimar o valor do início, pois é uma oportunidade para estabelecer a direção e o ritmo do projeto. Isso também ajuda a definir as expectativas e a garantir que todos os envolvidos estejam no mesmo caminho. Ao longo do projeto, é importante continuar a monitorar o progresso e fazer ajustes se necessário. Isso garante que o projeto continue no caminho certo e que os objetivos sejam alcançados. Em resumo, o começo é a metade do todo significa que o início de uma tarefa ou projeto é tão importante quanto a conclusão. É importante dedicar tempo e esforço para planejar e começar corretamente. Definir claramente os objetivos e estabelecer uma estratégia para alcançá-los e começar a trabalhar em direção aos objetivos. Continuar monitorando o progresso e fazendo ajustes se necessário é importante para garantir o sucesso no final.